E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, vem virando motorista, devagarzinho, mais motorista. Pode vir porque ele vai... Pode vir. Pode vir, porque o pneu chegou no chão já. Então pronto, já chegou no chão. Agora é só ir devagarzinho. Não freia pra dar essas balançadas. Pode deixar ele vim. Não freia. Pode deixar ele vim devagarzinho. Pode deixar ele vim. Ele vai cair agora. Pode deixar. Ele vai cair. Caiu. Pronto. E... Pela beirinha. Pode deixar ele vim. Não freia. Pode deixar ele vim. Pode deixar ele vim. Pode deixar ele vim. Pode deixar ele vim. Ele vai cair agora. Pode deixar. Vai cair. Vai cair. Pronto. Pode vir. Isso. Pode vir. Pode vir. Sempre colocando pra motorista. Pode vir. Vai soltando. Não tem jeito. Tem que passar ele. Pode vir. Vem. Já já teu carro vai cair. Vem. É desse jeito mesmo. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Ele vai descer. Pode vir. Deixa ele vim. Deixa ele vim. Não. Isso. Deixa ele vim. Mais. Desceu. Agora. Zéca. Vem devagarzinho. Sem pressa. Ele já desceu. Ele já tá com as duas rodas aqui lá no dianteiro e no chão. Pronto. Vem devagarzinho. Pode vir. Vai virando motorista e vindo devagarzinho. Isso. Virando motorista e vindo. Isso. Exatamente isso. Pode vir devagarzinho. Vai começar a agredorar agora. É. Esse jeito é bem melhor mesmo. Só pra ver ele não tá nem em alta. Agora que vai ficar. E aí. Vamos lá. 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 a traseira ficou jogada para o lado mas dá para ver quem tá e a por e vai vai e isso devagarzinho mas deixa eu parou 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 bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.